Bom dia, tá na mesa! Olá, começando mais um vídeo por aqui, e hoje começou um friozinho aqui em Florianópolis, um dia de friozinho e a gente já ficou o quê? Feliz pra colocar um moletomzinho, porque a gente tava esperando esse frio. Falando em moletom, vocês irão ver que eu estou devidamente uniformizada, como é o moletom, não tá na mesa. Lindo ou não é? É maravilhoso ou não é? É a coisa mais deliciosa, essa é a logo mais bonita que vocês vão ver na internet. Obrigada, eu mesmo fiz. E hoje a gente abriu aqui esse vídeo pra fazer um almoção junto com vocês, que é aquele estilo que a gente não sabe exatamente o que vai fazer, que vai tirar as coisas da geladeira. Ah, Maria, tu sabe mesmo? Hoje eu acho que eu sei. Hoje eu vou fazer um arroz com alho, feijão, que eu vou só descongelar porque já tá pronto, vou fazer um tofu acebolado e mais alguma coisa, então eu não sei 100% o que vai ser. Então, a gente vai vendo aqui o que vai acontecer, vai deixar um pouco a vida elevar, vamos tirar o que tem na geladeira, eu acho que ontem tu fez uma salada bem gostosa, que eu vou querer comer ela de novo. É, fiz aquela salada de pepino, cenoura e... Com cenoura e... Gengilim. Zater. Isso. É muito gostoso. E aí ficou muito boa, e aí eu vou querer comer ela, não sei se tu vai querer comer, porque tu não gosta tanto de pepino, né? É, acho que eu vou passar. É, acho que eu vou. Quer dizer, eu quero. Tá entrando uma claridade que eu quase não tô aguentando. Tá uma luz bem boa. Então vamos lá. Bora. Vamos começar? Vou prender meu cabelo e vamos lá. Tem uma pecinha de tofu aqui na geladeira que tá pedindo socorro, então eu vou fazer pequenos bifinhos aqui. Conta o que aconteceu com o teu dedinho que tu tá com esse band-aid de joaninha. Então, fui, sei lá, fazer o que bem rápido na porta do armário, passou a porta do armário, rasguei o dedo, ontem ralei o dedo, fui ralar a cenoura, ralei o dedo junto. Olha, vou dizer pra vocês, não tá fácil. Então, ó, esse tofu é um tofu soft, mas a gente vai fazer ele mesmo assim, tentar, né, que não quebre, mas quebrar também não tem problema. Que a probabilidade de quebrar é grande, que ele é bem molinho. Hoje eu vou temperar ele com esse lemon pepper, que eu tô adorando, compramos no último supermercado, estou assim, ó, amando. Ele já tem sal junto, então é bem legal, que dá pra botar só ele basicamente, né? Isso. Mas ele tem pouquinho sal, não é muito não. Isso aqui com pipoca, gente, é muito bom, ó, tô adorando, dessa é BR Spice. Tô gostando bastante. Agora eu vou virar do outro lado. Pro outro lado pegar também, né? Agora a gente vem aqui, ó, coloca desse lado. Tem que tomar cuidado porque tem muito lemon pepper aí de tempero com aromatizante, daí não é tão legal, né? Esse aqui é só sal marinho, pimenta do reino, alho, limão em pó, cebola, cúrcola, manjericão, salsa e grão de coentro. Então, ele é bem bonito, ó. Bem bonitinho. Vou botar aqui também um pouco de azeite de oliva em cada um e um pouquinho de limão pra dar aqui mais uma limãozada. Olhem, gente, o Chico, que lindo que ele tá, tá? Tá aqui na cozinha ajudando, que ele é muito especial. É muito ajudante. Eu vou também cortar uma cebolinha, uma cebolinha pequena, que eu quero fazer esse tofu com uma cebolinha refogada por cima, como se fosse um tofu acebolado. Eu gosto bastante, principalmente com arroz e feijão, né? O nosso PFzão de arroz, feijão e bife acebolado é muito bom, então a gente só troca o bife por bife vegetal, ou melhor, esses filézinhos de tofu. Que são maravilhosos. São muito gostosos. Também a gente adora aquele da Sora. Sim, eu fiz esses dias, lembra? Sim, tava muito bom. Tava muito bom. E tem uma galera aí perguntando por que a gente não tá postando mais no Instagram. A gente diminuiu um pouco o ritmo. Vou dizer pra vocês que é muito difícil continuar normalmente, acho que não tem como continuar normalmente, com toda essa tragédia que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E aqui a gente mora muito perto, né? É muito perto. Então a gente conhece muitas pessoas de lá, a gente tem muito contato, e aqui em Florianópolis mora muita gente que tem família lá, então é tudo muito próximo. Então assim, tá bem difícil levar, assim, é uma dualidade muito grande, assim, de criar conteúdo, que não se... meu Deus, agora eu tô chorando, mas é por causa da cebola. Não que eu não tenha chorado pro Rio Grande do Sul, mas agora é por causa da cebola. É uma dualidade muito grande, assim, criar conteúdo, normalmente, seguir a vida normalmente, fazer a nossa rotina normalmente, sabendo que tem um monte de gente que perdeu a casa, perdeu tudo, né? Então é bem difícil. Então por isso que a gente não viu muito sentido em postar por enquanto, assim, até pra gente mesmo dar um tempo, sabe? Sim. Acho que é importante. Mas daqui a pouco a gente volta também, a gente ajuda como pode, né? Não tem como ir lá, não tem como fazer muita coisa, a gente se sente bastante, assim, de mãos atadas, mas a gente faz o que pode, que tá ao nosso alcance. E como a gente falou pra vocês, a gente mora muito próximo, conhece muita gente, então pega de uma maneira um pouquinho mais diferente, assim, a gente sabe que no mundo acontece milhões de catástrofes o tempo inteiro, mas eu acho que quando é próximo, muito próximo, a gente fica um pouco mais mexido mesmo, né? E é claro que a gente tá fazendo o que a gente pode, é isso, mas também a gente tem que seguir vivendo, né? Seguir ganhando dinheiro, seguir trabalhando. É um pouquinho difícil, mas a gente tá tentando meio que conciliar, fazendo as duas coisas e tudo mais. A gente espera que se você mora aí no Rio Grande do Sul e tá assistindo a gente, ou tem parentes também por lá, que estão passando dificuldade, o nosso mais sincero, assim, abraço e que tudo passe muito logo, sabe? Eu sei que deve estar sendo muito difícil, a gente não tem nem dimensão, só quem realmente passou, né, pra sentir na pele, mas a gente espera muito que passe logo, né? Porque é muito, nossa, é muito horroroso o que tá acontecendo mesmo, né? E aí mais uma adenda, uma dualidade maior ainda, porque quando a gente posta, tem bastante gente que diz assim, ah, é bom pra esparecer, vocês postam conteúdo, e daí a gente assiste, é bom pra esparecer. Então a gente tá vivendo nessa dualidade, nesses dois extremos, assim, ah, será que a gente faz? Mas aí parece que, sei lá, a gente tá ignorando o que tá acontecendo, mas será que a gente faz ainda mais, que é pra, né? Gente, olha só, eu tô chorando muito com essa cebola, Jesus. Será que a gente faz pra, né, pra dar uma neutralizada, pra tentar, sei lá, fazer, tirar um sorriso das pessoas, fazerem as pessoas pensarem em outra coisa, cozinhar com a gente, conversar com a gente? Gente, então é bem complexo, é bem delicado, mas a gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente não ganha dinheiro, e seguimos então assim. Quero mostrar pra vocês essa perfeição de corte de cebola. Chorei, 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 mas valeu a pena. Mas entregou, né? Entreguei. Entregou. Ó, agora vamos lá, vamos fazer um arrozinho. Ah, eu vou cortar um dentinho de alho também. Gente, se tem uma coisa que eu acho bonita, é esse pote aqui. Não tem mais alho nessa casa? Não tem! Eu usei tudo. Meu Deus do céu! Maria Antônia. Grave, grave. Vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá. Vamos esquecer. Vamos esquecer, não era pra ser. Ó, vamos colocar aqui, ó, um arrozinho. Uma xícara. Ah, eu tava mostrando o pote. Que eu queria dizer que eu amo esse pote, que era da tua mãe. É, mãe, meu Deus, é mais antigo. Acho que era da minha avó, não é? É mesmo? E aí eu adoro ele, ele vai dar super bem, ele tá um pouquinho enferrujado, até teria que passar alguma coisa, né? Pra desenferrujar. Mas assim, ó, esse é o meu preferido esteticamente falando, porque tem a madeira, e eu acho chique, lindo, belíssimo. Olha! Tum! Maravilhoso. Muito lindo. Então, ó, hoje o arroz vai ser sem, né? É, até porque não tem, né? É! Quer um arroz amarelinho? Depende se não ficar... Não, não quero ficar com feijão. Ó, sal. Sal. Não tem alho, então a gente vai colocar uma cenourinha. Nada a ver... Nada a ver com alho, mas tem a ver o quê? Com sabor? É, mas a gente o quê? Quer colocar alguma coisa no arroz. Exato. Então eu vou cortar bem pequenininho. Alguém quer cenoura? Alguém tá pedindo cenoura? Ai, ai... Ih, ó, outro pedaço ele já não comeu, deixou lá. Cenourinha cortada, vamos colocá-la aqui, ó. Junto com arroz. Eu adoro fazer arroz com cenoura. Já tinha ligado o fogo, mas desliguei pra poder cortar a cenoura. Gosto de botar também um fiozinho de óleo. Um fiozinho, só um fiozinho mesmo, já tá ótimo. Esse é o segredo, na verdade, da Magda, né? Esse é o segredo da minha mãe. Eu não fazia arroz com óleo, mas cabia melhor. Então agora, gente, dá uma mexidinha aqui. E ainda botou sal? Já. Já botei sal. E a gente vai usar a água já fervendo pra ser mais rápido. Isso. Só uma refogadinha aqui. Podia ter um alho? Claro. Mas não tem. Agora a gente vai botar a água. Agora a gente bota a água, dá aquela mexidinha e deixa cozinhar. Já saí do prumo do trem. Já saí do trilho do trem e agora eu vou fazer uma coisa completamente... Não, completamente perintão. Só tô adicionando coisas. Mas isso que é bom, isso que é bom. Daqui a pouco tem assim, ó, tem comida pra 15 pessoas. Eu não sei por que que eu sou assim. Porque tu gosta de cozinhar. Acho que é genético. É, eu acho que sim. Vem. Ó, vamos lá. Coloquei aqui numa panelinha. Quer dizer, coloquei aqui uma panelinha no fogo, já tá ligado o fogo, o arroz tá ali atrás. Tá? Vamos colocar aqui um azeite de oliva, uma colher de sopa. E daí agora, o que eu vou fazer? Flávia deixou cortado esses dias uma abóbora. Então eu vou fazer... Uma abóbora menina. Uma abóbora menina. Então eu vou fazer um tipo de um... Um refogadinho de abóbora que eu faço. Inclusive, eu já devo ter falado aqui pra vocês que eu adoro. Mas geralmente eu faço com abóbora cabotiá. Hoje não tem, eu vou fazer com abóbora menina. Abóbora paulista, abóbora pescoço, como que é. meia cebola na panela com azeite de oliva. Deixa fritar. Ó, nossa cebola já tá bem fritinha. Bem bonita e cheirosa. Linda, ó. Já tá querendo dourar. E daí a Flá fez isso, ó. Ela cortou a abóbora assim, picadinha. E agora eu vou colocar aqui dentro. Era grande, né? Rendeu pra umas três preparações. Nem era tão grande a abóbora. Mas como que a gente fez três coisas com ela? Não sei. ontem eu coloquei na sopa. Eu já tinha feito uma sopa com ela. Não, eu tinha feito na air fryer. E a abóbora, essa abóbora assim, ela é boa porque ela dura muito. Ela dura muito, ó. Ela estraga com menos facilidade que a cabotiá, tu quer dizer, na geladeira. É porque ela é mais seca. Agora, gente, mistura tudo. Sal, cebola, azeite de oliva. Vamos colocar um pouquinho de pimenta preta e agora um pouquinho de água. Agora a gente mexe que mexe. Essa aqui está muito grande. Vamos cortar o meio. Ai, meu Deus, isso aí está perigoso. E agora vamos deixar ela cozinhar aqui com a panela aberta, que eu não quero que ela fique muito molhosa, que ela fique mais um purezinho. Agora eu vou descongelar o feijão. Eu gosto de colocar nesse potinho aqui, ó, que daí eu consigo colocar ele no micro, que é de vidro. apesar do plástico, esse plásticozinho aqui ser livre de... BPA. BPA, big, 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 eu não gosto muito de colocar no micro. Coloco um pouquinho de água e levo ao microondas até descongelar. Agora, enquanto a abóbora termina, porque o arroz já finalizei, olha que bonitinho que está aqui, ó. Gente, esse arroz é tão gostoso. Ó, e a abóbora também já está quase, 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 ó. Só falta secar essa água que eu botei mais um pouquinho, que eu gosto dela bem derretidinha, tá, mas já está bem quase. Vamos deixar sem tampa para secar. E agora aqui, botei um pouquinho de óleo e vamos fritar o tofu. Não é a cebola? Primeiro o tofu. Ah, tá. Ó, vamos colocar. Eita, está frio ainda. Agora sim, está quente a frigideira. Falando nisso, essa frigideira está sendo ótima, né? Tá, bem boa mesmo. Essa ainda não ficou horrorosa. Ainda é boa. Essa é antiaderente, tá dando certo até o momento. E aqui, o segredo do tofu é deixar ele bem paradinho até dourar todo de um lado. Ó, vou mostrar, só vou mexer para mostrar para vocês. Ó, tá vendo que vai mudando a cor? Vamos virar. Ainda poderia ficar mais um pouquinho, mas eu vou virar já. Deixa ele bem paradinho, essa espátula não é muito boa, né? Essa espátula é horrível. Agora, quando eu ficar do outro lado, daí a gente tira. Tofu bem douradinho, vamos botar outra remessa. Ó, mais dois saindo. Que coisa linda, hein? Tá bonito, hein? Eu acho que foi o tofu mais bonito dos últimos tempos. Tá achando? Aham. Ó, agora, nessa gordurinha aqui, a gente vai colocar o quê? A cebola. E cebola. Vamos lá. E frita que frita. E frita que frita. Ah, tem aqui, ó, bota esse restinho, não? Depois, depois que ela refogar, vou botar. Tá. Cebolinha aqui, ó, no capricho. Vamos refogar bem refogadinho. Vou colocar agora um pouquinho de sal. Você só pegou o tempero do tofu, né? Então aqui vai precisar de uma pitadinha de sal. E hoje a cebola a lemon pepper. Isso, o lemon pepper que tá já embutido aqui, né? Que eu nem coloquei. Quase pronta a nossa cebolinha, vou colocar esse suquinho de limão com o azeite de oliva que sobrou do tofu. E a gente vai finalizar. Cenas fortes pra quem é ceboleiro tanto quanto eu. Olha que delícia. e tá cheiroso. Oh, delícia. Isso aqui é riqueza. É glória, glória, glória. Como eu não me contento, eu vou fazer uma ervilinha aqui nessa panela. Essa é a ervilinha aquela congelada que eu amo. Isso. E é uma maravilha, né? É. Meu Deus, falando nisso, tu tem que se contar que a gente encontrou espinafre. Ai, é verdade, gente. A gente tem aqui em Floripa o Sands Club. Mas tu tem que primeiro contar o contexto. do espinafre. A história do espinafre é o seguinte. Sempre quando a gente faz aqui em casa eu odeio descascar. Então quem faz... Descascar não, desfolhar. Tirar as folhinhas. Quem faz isso é a Flávia porque eu não suporto fazer. E daí eu tenho preguiça. Preguiça mortal de branquear e tirar da folhinha o espinafre. Aqui na ervilha é azeite, sal e é isso. É. Bem rapidinho. Daí assim, preguiça mortal de fazer espinafre. Daí eu falei pra Flávia que quando ela morava em Nova York ela comprava pacotão de espinafre já branqueado e pronto pra consumo. Daí a gente falou num último vlog, acho que foi no vídeo de... Supermercado. Supermercado. Quem dera se tivesse espinafre congelado aqui também. Igual nos Estados Unidos. E daí um monte de gente falou nos comentários que tem... E a gente até comentou não sei se tem, nunca vi, porque a gente nunca nem... Isso. No Giace eu nunca vi, no Angelônia eu nunca vi e no Forte muito menos. Daí a gente foi sábado, foi sábado, é, a gente foi no Suns Club que abriu aqui em Floripa. E daí tava lá, tava lá ele. Tinha. Um saco de espinafre de um quilo tava 21 reais. Daí a gente pensou, pô, cara... Tem que fazer as contas. É caro, mas dá um trabalho, imagina pra render um quilo de espinafre. E daí a gente tava aqui pensando pra fazer as contas pra saber quanto que era o rendimento, né? Fizemos as contas? Não. Mas será que vale a pena? Não sei ainda. Não tivemos coragem de dar 21 reais no espinafre. É. Saímos do Suns sem espinafre. Sim, mas a gente encontrou e agora a gente precisa fazer esse cálculo. É. Ah, talvez, quem sabe, na próxima vez que a gente for lá a gente consiga pra ver se a gente gosta, pelo menos. Sim. Porque era muito esquisito, era tipo bar, era tipo cubo de gelo. Mas era assim que eu comprava, só porque era tablete, como se fosse uma manteigona. Ah, era porcionado. Eu nunca tinha visto disso, né? Quando eu fui pros Estados Unidos, enfim, eu não procurei. É, não. Não, uma coisa assim, ai, oi, vou na Disney, então vou lá comprar um espinafre congelado. Exato, eu não procurei espinafre. Sim, mas deve, é que a gente nunca procurou aqui. Deve ser uma coisa que talvez tinha e a gente não sabia. Mas eu nunca tinha visto nem o Angelou, nem no Giaf, nem no Pop. Mas também nunca procurei? Não, eu sempre procuro, eu sempre procuro na sala de heladeiras, porque como a gente compra a servilha congelada e o milho congelado também é muito bom, e eu sempre procuro, assim, tipo aquelas seletas, só que daí tem batata na seleta que eu vim pra comprar. Eu não suporto batata assim pra fazer, assim, pra fazer, sei lá, batata, pra cozinhar, eu só gosto de batata frita congelada. Batata pra fazer cozida, congelada, não é boa, sabe? E daí eu sempre vejo ali naquelas gôndolas de, de, naquelas gôndolas de congelado, meu Deus, tô com calor agora, se tem alguma outra coisa diferente. Eu vejo brócolis, escove-flor, é, sei lá, algumas coisas assim, mas nunca tinha visto espinafre. Gente, ficou tudo pronto, tá? Arroz, tofu, feijão. Falta só finalizar a abóbora. A abóbora, que vai ser finalizada agora. Qual é a finalização de hoje? A finalização é um pouquinho de manteiga. Ó, uma manteiguinha aqui, ó, só pra dar um, um jag, jag, jag. Bem pouquinho, só pra, e um pouquinho de cebolinha, tem? Não tem. Nem salsinha? Não tem. Não tem salsinha, não tem cebolinha, não tem alho, mas tem melão, tô vendo aqui, ó. Mas tem felicidade. Tem alegria. E aqui a gente colocou tudo na panela, na mesa mesmo, tá? É, vocês já estão de casa. É isso. Então agora, bora fazer um pratão. Ó, o nosso arrozinho, esse arroz aqui é parboelizado, parboelizado, nunca sei falar essa palavra direito, com cenourinha, fica muito gostoso. Tá bonitinho. Tá, né? Uhum. Então, ó. Arroz, feijão, hum, como você vai chamar de purê, ou é que bebe, ou é... É, tipo meu, um tipo de que bebe. Um purê, como fala? Rústico. Rústico. Agora, tofu, uuuh, uuuh, e, envia. Vai me dizer, ai, falta tua salada. Ai, é verdade, eu quero. E mais a saladinha, que a Maria fez, que tá bem gostosa. Bem gostosa mesmo. Mais um pouquinho de laranja. É, hoje tá bem laranjado. É porque, na verdade, a Maria não ia comer a... Ah, mas tá bem lindo. Sim, a Maria não ia comer a cenoura lá, né, então ficou double cenoura. Mas que delícia, né? Ó, como tá bonitinho. Ai, eu quero provar aqui o tofu com eles. Nossa, olha aqui. Fala sério, esse prato tá maravilhoso. Comerias ou não comerias? Eu já vou comer já. E vou provar aqui com vocês. E tá bonito, hein? E agora chegou o grande momento. Me fala aí se tu comerias esse pratão. Gente, essa salada aqui tá muito gostosa, que eu comi já ela ontem. Vou provar a... abóbora. Hum, que delícia. Tá boa? Nossa. Muito boa. Eu adoro essa abóbora, acho que eu já fiz várias vezes aqui. Muito boa. Muito, muito boa mesmo. Agora o tofuzinho. Eu amei. Tá bom? Prova a cebolinha, que tá bem fritinho. Nossa, eu amei tanto o tofu. É? Uhum. Ficou maravilhoso com o lemon pepper. É, né? A cebolinha tá boa? Hum. Nossa, que pratão. Bora comer? Bora, muito obrigada. Tá muito gostoso, olha isso, gente. Tá bem bonito, tá bem colorido, né? Tá delicioso. Esse beijãozinho aqui, tá sensacional, né? O arrozinho. Hum. O arrozinho com cenoura, tu não provou? Hum. Eu amo tudo. Bora lá? Uhum. E é assim que a gente vai terminando este videozinho por aqui. Hoje a gente vai comer no sofá. Como quase todos os dias. Exatamente, a pia tá cheia. Mas depois a gente dá um jeito. É, agora a máquina tá lavando com as coisas do café da manhã de ontem. É. Café da manhã não, jantar de ontem. Tem que ser um passo de cada vez, né? Porque senão a gente não dá jeito. Porque a louça é uma coisa que nunca termina. Na casa de quem cozinha. A casa nunca se limpa totalmente. Não. Nunca fica tudo arrumado. É assim, impossível. Então tem que ser feito pouco por vez. A gente tá tentando também colocar isso na nossa cabeça. Façam terapia. Isso, também é importante. Porque assim, não dá pra fazer tudo. Não dá, é impossível. Queria, queria, mas não dá. Então o que a gente vai fazer agora? Vai comer. Comer. Vendo uma seriezinha. A gente tá vendo, inclusive, um anime muito legal, que é uma série de anime, na verdade, que chama O Samurai de Olhos Azuis. Acho que é, né? É algo assim. Estamos gostando. É interessante, assim, porque dá umas reviravoltas que a gente não tava esperando, assim, também, né? E é uma historinha não tão leve. Não. É muito pesada, às vezes. Mas é interessante, assim, a gente tá gostando. Sim. Muito obrigada por assistir esse videozinho até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.